O Campeonato Amazonense 2020 começa no dia 10 de fevereiro. Entram em campo pelo Grupo A, Amazonas contra Nacional e Manaus contra Penarol. Eles jogam na Arena da Amazônia. No outro grupo, Faist e Iranduba se enfrentam na colina, enquanto o São Raimundo folga na rodada. Os três jogos serão disputados dia 10, na quarta-feira. Esse esquema de tabela ficou definido após reunião virtual realizada nesta semana. Ficou acertado também que todos os custos logísticos de cada jogo serão divididos igualmente entre as equipes e nos próximos dias a FAF vai divulgar a diretriz técnica operacional com informações detalhadas sobre o protocolo de saúde para a competição. Thaís Magalhães, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Ficou acertado também que o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.